Pode-me bater, pode-me até deixar-me ser Como é, ti é no mundo que eu crudo Daqui do morro, não é natalha Daqui do morro, não é natalha Pode-me bater, pode-me bater Pode-me bater, pode-me ser Como é, ti é no mundo que eu crudo Daqui do morro, não é natalha 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 Amém. 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 Amém.